Lançado e pouco falado, ontem nós recebemos a revelação que o Death Tool vai ser o Clothipair desse mês Então daqui 2, 3 semanas deve chegar aí no servidor global E como ele foi ofuscado pelo Radamanks Lost Canvas Então já fiz o vídeo aí do Radamanks Lost Canvas Pra quem não viu, vou deixar nos Cax E no mesmo vídeo do Radamanks Lost Canvas lá do Cax Que eu apresentei né, o que eu achei do Radamanks Ele também postou um pouquinho da gameplay do Death Tool Infelizmente vai ficar faltando bastante coisa Bastante não, mas algumas coisas do Death Tool Que eu vou falar aqui pra vocês Sobre o seu Despertar da Armadura Mas pelo menos eles já vão ter uma noçãozinha Do que que ele será capaz Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney Cax e Away, então bora Pra começar, qual a habilidade que vai ser o Despertar do Death Tool? Vai ser a forma de pêssego Então todo esse texto aqui, pelo que parece, não vai haver alterações Toda vez que ele for controlado Ele vai virar a forma de pêssego Né, obviamente E ele vai ter um efeito adicional Não sei se é somente na forma de pêssego Pela minha tradução não ficou claro Mas ele vai ganhar 0.5 de resistência Também não ficou claro quais resistências Mas eu acho que deve ser resistência a dano Beleza Pra cada vento moderado no campo Né, então toda vez que ele usa o Xabadabadá Ele vai aplicar aí, sei lá Uns 20 selos Uns 30 selos aí em campo Então vai dar pra aumentar bastante aqui A resistência dele E ainda mais a forma de pêssego Que ele tem mais resistência ainda Porém Né, a forma de pêssego é uma situação Muito ruim Porque é o inimigo que força ele Pode ser controlado E nem sempre os inimigos ficam controlando O nosso amigo É... Death Tool Então é muito chato Né, essa forma de pêssego Do Death Tool Tá certo? E tirando isso Ele também vai ter mais um efeito adicional Pelo que eu entendi Na tradução É somente no ataque básico Mas o Caxe ele não testou Utilizando as demais skills Então fica uma dúvida Que eu terei que testar Assim que ele for lançado Lá no servidor chinês Ver se realmente o efeito Só vai ser aplicado No ataque básico E qual o efeito que é esse Né Toda vez que ele usar o ataque básico No... Nas rodadas pares Né Ímpares Melhor dizendo Ao contrário do Yoga Divino Que é só ímpar Ele é nas rodadas pares Inclusive Na... Ah... O Yoga Divino É nas rodadas pares O Death Tube Vai ser na rodada ímpar Inclusive na rodada 1 Usou o ataque básico Ele usa um Chabadabadá Grax Simples assim E... Também Quando ele tá na forma de pêssego Você sai da forma de pêssego Né Você usa aqui O efeito Ele vai usar o bombardeio do pêssego Ele sai da forma de pêssego E usa um Chabadabadá Fazendo com que todos os inimigos Sofram um ataque em área E sofram o vento moderado O Nen O que o vento moderado faz? Porque Ninguém joga De Death Tools A você Reduz a velocidade Em 5% Para cada Vento moderado Que aquele inimigo Vai receber Beleza? E esse vento moderado Ele não pode ser convertido No caso Pandora Curandeira Porém pode ser purificado Com o Asmita Com... Eu acho né Com o Asmita Mas pode ser purificado Com o Chum Divino O Cânon de Gêmeo Se purifica E também O Chum M Também purifica Esse vento moderado Que ele aplica De redução de velocidade De velocidade O meu Por causa do dano em área Então temos o Thanatos Temos o Serafina Então é bem complicado Enfrentar o Thanatos Uma Serafina Se ficar potencializando Ainda mais o dano do Thanatos Ou a quantidade de controle Da Serafina Também Agora eu vou mostrar A Gameplay Do Cax Mostrando aí O que ele tem De alterações Então vamos lá Estou aqui no vídeo Do Cax Então ele está aqui Com o Yoga Divino Então Vamos lá O... Esse aqui são os selos Que o Yoga Divino Já aplica né E aqui está na roda da 1 Deu ataque básico E aí Ele vai dar O Xabadabadá Gratuito Né Aplicando os ventos moderados Tá vendo E aqui ele está com O buff dele né De resistência Mas eu acho Que a resistência é dano Então Esse dano Que os inimigos Estão sofrendo São dano Do Yoga Divino Beleza Agora Ele vai atacar Com o Yoga Divino Ele vai usar Outro ataque básico E ele não vai aplicar O efeito Porque O efeito Só é aplicado Nas rodares Ímpares Ok Então fica aí Uma Essa curiosidade O rodada 1 3 5 Ele vai ficar Aplicando Aqui está sumindo Os buffs dele Porque os ventos moderados Dura duas rodadas E acabaram Todos os ventos Moderados Aqui ele vai usar Então controle Forçando a ativação Da forma de pesca Ele vai usar Skill 2 De 3 de energia Ele já vai Transformar E vai usar O vento moderado Novamente Então O que eu fico curioso É Será que Na skill 2 Skill 3 Ele vai usar O Shabadabadah Novamente Eu gostaria muito De saber Só que aí O cara que Simplesmente Ele não mostrou Aqui na gameplay dele Ele também Tem um bônus Muito importante Que é de velocidade Então independente Se você joga Ou não Com o Death Tool É importante Que você Dê uma certa prioridade Para despertar O Death Tool Ele vai se tornar Mais um daqueles CRs Que Muitos jogadores Não vão querer Porém Vai Jogar Mas vai querer Despertar Porque ele vai Dar bônus De velocidade Na sua Conta Então isso aí É um detalhe Que Pô Querendo ou não Você talvez Vai querer Ah aquele personagem Que eu queria Despertar É mais ou menos Eu queria muito Jogar com o Milo Divino Mesmo ele sendo Flop Mas aí Tem um Death Tool Que vai dar Uma speed Então O bônus Do Death Tool É melhor do que O Milo Divino Por exemplo Então tem Esse importante Detalhe aí Que vai Ter que dar Uma certa Prioridade aí Para você não Ficar perdendo Na velocidade Contra o inimigo Principalmente Contra os dois Estão com velocidade Muito próxima Na conta Um outro efeito Que o Cax testa Aqui É quando Ele é controlado Antes da sua Primeira ação Por exemplo Que ele ganha Uma ação extra De ataque extra Nas rodadas Ímpares Então ele Ficando também Na forma de pêssego Ele não tem ali A skill 2 dele Ao contrário Da outra vez Que ele Destransforma E usa o Shabadabadah Ele já vai usar A skill 2 dele Automaticamente Então pelo que a gente Entende é Usou a skill base Ele automaticamente Vai usar a skill 2 Sem custo Então ele usou A skill de custo 3 Sem custo Automaticamente Também Infelizmente Não dá para saber Os bônus Do Death Tool O Cax Está até clicando Aqui E não está apresentando Os bônus É muito importante Que o Death Tool Também tem speed A gente não sabe Se ele vai ter speed Mas por ele Ser um personagem Controle E ainda por cima Que desacelera Os inimigos Para que faça Que suas unidades Jogam primeiro Que as unidades Do inimigo Espero que venha Algum speed Para o Death Tool Para o Death Tool Também E seria isso Galera O nossa Análise Um pouquinho Não sei se vai ter Coisas a mais Se é somente Isso mesmo Que o Death Tool Vai fazer Mas eu vou fazer Uma gameplay Com ele Assim que ele For lançado Lá nos Doeros Sagrados Possivelmente Semana que vem Ele já deve estar lá Eu nem sei se eu tenho O Death Tool No servidor chinês Mas é isso Esse aí Então foi o CR de hoje Ofuscado Com o Radamantes Mas se vocês quiserem Ver o vídeo do Radamantes Que ainda não viu Eu vou deixar nos cards E também Se vocês quiserem ver Gameplay do Death Tool Eu vou deixar Duas gameplays Do Death Tool Aqui nos cards também Eu gosto de utilizar ele Muito principalmente Com o Shiryu Divino Desacelera os inimigos Tudo E o meu time Fica muito mais rápido E o Shiryu Divino Dá muito mais Contra-ataque Então eu vou deixar Duas gameplays Nos cards também Além do vídeo do Radamantes E é isso Vou ficando por aqui Comenta aí se você tem Mais alguma dica Sobre o Death Tool O que você achou Sobre esse CR Você curtiu Não curtiu Coloca aí O que você achou E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E fui